Olha só, meus amigos que acompanham o vídeo do canal Wilson Souza, eu sou o Wilson, e antes, para seguir aqui com o assunto, já vou convidando vocês para inscrever no canal, ativar o sininho, notificação e deixar o seu like, é isso aí. Para isso aí, galera, o conteúdo de hoje é a fracção dos adjetivos, a fracção do adjetivo, fracção do adjetivo, uma obra completa, uma de igualdade, vamos ver aqui de igualdade, né? De igualdade, igualdade é, ela tão, 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 com, com, Tanto, tanto quanto De igualdade, vamos falar de superioridade 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 Mais, né? Mais, que Mais, mais do que Aqui é de superioridade Vamos logo de inferioridade Inferioridade In Inferioridade Inferioridade Menos, 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 menos do que Do que Grau de superioridade relativo Grau de superioridade relativo Vamos aqui, ó Grau de superioridade Grau de superioridade O mais Mais Mais, né? A mais A mais A mais A mais A mais A mais Inferioridade De inferioridade De inferioridade É, menos 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 A menos A mais 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 A mais